Música A venda de bebidas ou produtos em recipientes de vidro no entorno dos estádios em dias de realização de eventos pode ser proibida no estado do Rio. A matéria foi analisada nesta quarta pela CCJ, que também discutiu mais 87 propostas em tramitação na LERJ. O projeto de lei de autoria dos deputados Carlinhos BNH e Índia Armelal, que recebeu parecer favorável pela Comissão de Constituição e Justiça, proíbe a comercialização e distribuição de bebidas ou produtos em recipientes de vidro nas cinco horas que antecedem o evento esportivo e abrange uma área de 400 metros ao redor dos estádios. O parlamentar explica que o projeto de lei não afeta os ambulantes e comerciantes, pois a venda não está proibida e que o BEP, Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios, entende que a medida é necessária para prevenir a violência. Nós tivemos reuniões com o comandante do BEP, com o batalhão responsável em segurança nos estádios, e alguns representantes também até do próprio engenhão do Botafogo, que solicitaram e pediram para que a gente entrasse com brevidade com essa lei, porque isso ajuda até eles, o policiamento ajuda na segurança daqueles que vão para o estádio para torcer. Quando você bota a garrafa de vidro na rua, entrega na mão daquele que está mal intencionado, aquilo vira uma arma, vira uma arma, então dificulta a segurança pública. E o que está acontecendo muito também no entorno do engenhão? Assaltos, assaltando mulheres com gargalho de garrafa. Então hoje é um grande avanço para a gente estar dando mais segurança para os torcedores que frequentam os estados. Outra proposta de lei que recebeu parecer favorável na CCJ é a que regulamenta o funcionamento de estabelecimentos que utilizam câmaras de bronzeamento artificial no estado do Rio de Janeiro. Autor do PL, o deputado Carlinhos Benhagá cita que não há lei que proíba a prática e muitos profissionais estão sendo impedidos de trabalhar por conta das interdições dos locais que realizam a atividade. Hoje foi um grande passo, muito importante, para dar tranquilidade e dignidade para as mulheres que trabalham no empreendimento de bronzeamento artificial. Vem sendo perseguido pela polícia civil no estado do Rio de Janeiro, sendo empreitada nelas um crime que não compete à polícia civil fazer isso, porque existe uma legislação em vigor da Anvisa que permite o bronzeamento artificial. Então hoje nós estamos regulamentando através da casa aqui, claro, foi passada aqui na CCJ a principal comissão da casa, vai para o plenário, acabar de passar nas outras comissões, indo para o plenário, se Deus quiser, sancionado pelo governador. Isso aí está envolvendo, mexendo numa base de 30 mil mulheres que trabalham com isso. Então, como eu falei aqui, se essa casa aqui luta pela geração de emprego em defesa da população que tanto sofre neste momento difícil que a gente está vendo aí, vindo de um momento de pandemia, um momento de desemprego muito grande. Então hoje é um grande passo para a gente realmente devolver a tranquilidade para aquelas pessoas que querem levar o alimento para casa, através do seu trabalho, através do seu. E essas mulheres têm que ser reconhecidas como trabalhadoras. Legenda Adriana Zanotto